Olá, olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja, tava me esticando aqui porque minha filha, a preguiça bateu, bateu por aqui minha filha, mas bora que bora né, nós temos que trabalhar, temos que gravar vídeo pra vocês, temos que mostrar as plantinhas que eu ganhei ontem gente, essas plantinhas lindas, maravilhosas, ui, é isso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação, vem fazer parte da nossa varanda, aqui eu mostro gente, nossa rotina com as plantas, dicas, plantinhas, enfim gente, mostro muita coisa pra vocês, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, as vezes eu fico tagarelando demais por aqui né, mas vocês me perdoam porque vocês sabem que eu sou assim mesmo, e é isso aí gente, olha só meu cabelo tá rado e amarrado, misericórdia, sem mais delongas, sim, bora pro vídeo. Gente, sem brincadeira, vamos lá, quero mostrar pra vocês como que tá as plantinhas da sala, gente, tá, e pessoal quero mostrar umas plantinhas bonitinhas que eu ganhei, eu ganhei duas plantinhas, outra eu vou cuidar pra entregar pra ela novamente, tem uma bonita aqui ó, que ela não era pra tá aqui, mas tá, e é isso gente, pessoal, vocês sabem que eu sou a louca das plantas né, todas as plantas pra mim são lindas né, e especiais, e aí pessoal, uma amiga minha já tinha me dito né, que ia me dar duas plantinhas, e aí ontem eu fui lá, não fui nem buscar as plantas gente, eu fui pegar, pagar algo lá, e aí ela foi e disse, Maiara leva logo tuas plantas, e aí eu, opa, pra quem não sabe, meu nome é carro Maiara né, também, bora lá, aí eu fui e trouxe gente, vou mostrar pra vocês, pessoal, faltou água, ai meu pai, a sorte que ontem eu tinha aguado bastante as plantas pela manhã, né, então, é, eu não sei até quando elas vão durar né, porque já fez 24 horas que eu agoei elas, e eu não gosto de deixar as plantas 24 horas sem aguar não gente, ao menos borrifa a água, eu borrifo né, então sem mais delonga gente, vamos para o vídeo. Pessoal, e a primeira plantinha, não sei se vocês estão dando, gente, não sei se tá dando pra vocês verem, eu tô gravando aqui com outro celular, mas olha só gente, esse aqui é um pé de café, tá dando pra vocês verem gente, tá achando a câmera então né, só pessoal, parece que começou a chegar água, ô glória, ô glória, aqui gente, ó, chegando água, eu tinha deixado ligado, Glória a Deus, pessoal, chegou a água, pouquinho, mas chegou, uuuhu, pera lá, deixa eu ajeitar aqui vocês, olha gente, chegou a água, glória a Jesus, Bom, pra não ficar agachando água, desliguei ali, glória a Deus, chegou a água gente, ó, já tá ravoneada, gente, eu ganhei essa yuca aqui, olha que planta linda, gente, ela parece plástico, pessoal, Olha, é uma planta muito linda, lindona, aí ela me deu, gente, pra mim, eu vou colocar ela dentro de casa, ó, ela parece plástico, né gente, planta linda, essa daqui, gente, é uma palmeira, essa daqui eu vou cuidar pra ela, ela vai mandar a caqueira pra me trocar, porque ela tem dois dogzinhos, né, dogão, grandão, bem grandão, Toda vez que ela vai crescendo, aí, a cadelinha dela vai e come a folha, aí eu vou ajeitar, cuidar, tratar, zelar, pra depois ela levar, gente, né, enquanto estiver maior, aí ela leva, Enquanto isso, a gente fica com ela, né, a gente fica amando ela, achando ela linda, gente, vocês sabem esse matinho aqui, aqui não é mato, gente, tem pessoas que acham que é mato, mas não é, essa plantinha aqui, gente, ela é uma pileia, tá, ela é uma pileia, fica linda, Inclusive, essa daqui eu vou tentar replantar ela, pra ver se ela fica pendente, porque ela pende, ela enche o vaso e fica muito linda, gente, muito linda mesmo, aí ela me deu, gente, esse aqui, ó, eu vou colocar na água, tá toda murchinha, foi ontem à noite, gente, Eu não coloquei ainda, porque eu quero um vaso de vidro, eu vou ver se eu compro um vaso de vidro, vai me colocar na água, tá, aqui é a espada de São Jorge, né, e olha só, gente, que coisa mais linda que eu fiz, pessoal, que é uma aloe, eu já tenho essa aloe há um bom tempinho, ela tava na casa da minha mãe, eu trouxe ela pra casa de volta, e eu coloquei essas pedrinhas aqui, gente, fiz até o shot, não sei se eu já vou ter postado o shot, eu vou fazer, Mas olha, e é isso, gente, então, eu ganhei essas plantinhas, eu vou mostrar uma que tá lá dentro, e olha só, gente, essa planta aqui, eu tinha colocado, eu vou ver se eu consigo deixar aqui, a foto dela, dessa planta aqui, cheia de praga, né, Essa praguinha aqui, gente, ó, caiu tudo, sabe como? Eu usei o... aqui, gente, ó, tá vendo? Ó, tá morto, tá tudo morto, eu usei, gente, o SBT, a base de água, e olha só, matou tudo, gente, então serve pra coxonila, Pra pulgão, acho que esse aqui é o pulgão, ó, tá tudo morto, ó, tá vendo? Só passar o dedo que sai, e aí algumas meninas estavam perguntando se mata a planta, gente, A minha experiência, vocês estão vendo aqui, a planta está linda, os pulgões estão mortos, como vocês podem ver, e não matou não, está aí, lindérrima, tá vendo? Aqui, ó, que ela achou, gente, ó, estava cheia, cheia, ó, tá tudo morto, eu vou jogar água nela, nem só pra sair, mas, ó, tá morto, só tá colado, mas tá morto, ó, tá? Então é isso, pessoal, e agora, eu vou mostrar pra vocês a outra plantinha que tá lá dentro, né, e depois eu venho cuidar aqui das minhas bonitas, gente, Olha só também esse, esse, é, cactos samambaia, ó, lindão, tá vendo, gente, ó, aqui já tem que aguar, ó, tá seca, tá vendo? Aí, pessoal, eu coloquei aqui, ó, eu transplantei ontem, replantei ele pra cá ontem, ele não sofreu nadinha, tá vendo? E aqui ele fica na meia sombra, de manhã é sol, sol fraco, e à tarde, sombra, e eu não gosto de deixar ele no sol quente, não, tem gente que deixa, mas eu não deixo, não, gente, fica feio. Então é isso, ó, minha calanchoe pequenininha, já tá nascendo plantinhas, tá vendo? Gente, esse videozinho só pra mostrar a vocês as plantinhas, tá? Quero gravar outro vídeo ainda, e é isso, gente, não fiz nada aqui, ó, tá vendo? Tá tudo sujo ainda pra me organizar, ó, tá vendo? E é assim, gente, que a gente vai vivendo, né, vai fazendo conforme dá. Olha só, gente, como tá linda a minha, é, como é nome, meu pai, isso aqui que agora eu esqueci, eita, Carla, tô ali mais. A Venka, a linda, gente, linda, linda a Venka, e vocês falaram, né, continuam falando dos, das corujinhas, gente, essa corujinha eu achei no lixo, vocês acreditam? Foi meu menino que achou e trouxe, mas já tem mais de 4 anos, gente, já saiu, foi bastante a cor dela, ó, e ela tá aqui hoje, ó, lindona, sou apaixonada por ela, gente, tenho ela, gosto muito. Pessoal, e outra que eu quero mostrar pra vocês, ó, essa daqui, gente, quando eu era criança, as pessoas chamavam essa plantinha de café, né, pé de café, por conta dessas, desses brotinhos aqui, ó, vocês estão vendo que realmente parece café, ó, tá vendo? Eu não sei o nome dela especificamente, eu chamo ela de pé de café, e eu ganhei também ela ontem, eu tenho um aplicativo aqui, gente, mas eu não vou procurar o nome dessa planta, eu quero que vocês me respondam como é chamada essa planta aí na região de vocês. A gente sabe que cada região, as pessoas chamam a planta de um nome específico, né, aqui, a gente chama ela de pé de café, mas eu já vi outras pessoas em vídeo chamando essa planta de outro nome. Então, diga aí, gente, diga aí pra mim como que vocês chamam essa planta aí na cidade de vocês, me digam. Aí eu coloquei aqui, gente, ó, usei esse centrozinho que eu tinha reformado e coloquei aqui, tá vendo? A imagem tá bem embaçada, né, pessoal? Porque o outro, sei lá, tá carregando, e esse aqui, tô usando pra gravar esse vídeo, mas não tá muito bem a imagem, não. O mais importante é que dê pra ver as plantinhas, né? Então, essa foi a plantinha nova, gente, que a gente ganhou, e é isso. E agora, meu filho, deixa eu cuidar de plantas, né, porque é o que eu mais faço aqui, cuidar dessas bonitas. E aí, gente, deixa aqui o nome dessa planta aqui, qual nome você conhece ela, tá? Tem pessoas que chamam de café, de pé de café, né, e tem dela verde e dela toda roxinha assim, tá vendo? Ó, ela vira uma árvore enorme, minha mãe sempre teve dela quando a gente era criança, e ela virava uma árvore bem grandona. Então, é isso, gente. Agora eu vou cuidar ali, porque chegou água. Beijos! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve, compartilha, pessoal. Use meus vídeos pra que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.